Olá pessoal, Fabi Borgerezi com mais um tutorial para ajudar vocês a venderem no Instagram. Que é preciso colocar um link para o cliente acessar rapidamente o seu contato, todo mundo já sabe. Mas e se você tem vários links? Se você quer colocar seu site, seu WhatsApp, alguma outra promoção, ebook que você esteja fazendo, eu tenho aqui no meu Instagram da Le Monde Colorei, aqui um bitili com o link Le Monde. Quando o cliente ou aluno, quem quer que seja, clica aqui, consegue acessar vários links de contatos, tá? Então aqui embaixo, de baixo para cima, tem o meu canal no YouTube, tem acesso ao site, tem um orçamento que leva para um WhatsApp direto comigo, tá? Aqui eu tenho dois ebooks de arranjos florais incríveis e de 12 erros que te afastam para o sucesso, que são ebooks gratuitos. E tem o meu curso online de projetos de festas. Isso eu posso customizar conforme o curso, o ebook que eu esteja divulgando, consigo mudar a ordem, tá? Então assim, acessa o nosso site. O cliente só dá um clique e vai direto aqui, leva para onde ir, né? Então se eu quiser aqui no orçamento que eu deixei o meu WhatsApp, olha só, eu clico e ele vai abrir umas janelinhas aqui direto para uma conversa no WhatsApp. É aqui, eu comigo mesma, né? No caso. Então assim, isso facilita muito o contato com o cliente. Porque tem gente que não coloca nem o link, então a pessoa tem que chamar inbox no Instagram. Isso atrapalha muito, dificulta muito e aí o cliente vai para o próximo, vai para o concorrente. Só se ele quiser muito fazer o negócio com você. Então vamos facilitar a vida do cliente? Vou ensinar para vocês um passo a passo para criar esse link no Linktree. É muito fácil, mas vamos lá? Então, para facilitar aqui para vocês, joguei no Google Linktree, tá? Tem um link, né? Que é o HTPPS Linktree, eu posso deixar aqui para vocês, para vocês clicarem. Então eu vou entrar nele. Eu já tenho conta para o Le Monde Coloret e para o Fabi Borguerese. Mas o meu Instagram, cursos Fabi Borguerese, eu não tenho o Linktree, só está o link do meu próximo curso. Só que agora, como são vários cursos, também é interessante eu fazer. Então eu vou entrar aqui. Então vamos lá. Já coloquei aqui o meu arroba, a minha senha, tá? Eu vou dar um entrar. É a primeira vez que eu entro com essa conta. Então eu vou configurar ela inteirinha aqui com vocês, tá bom? Então aqui, ó. O meu nome está como cursos projetos de festas, que é outra dica que eu dou num vídeo sobre Instagram, tá? Então o arroba é uma coisa e o nome está como outra. Coloquei meu e-mail. Aí agora eu concordo com os termos e coloco aqui que eu não sou um robô. Salvo, tá? Tá? Então, a carinha dentro do Linktree é assim. Primeiro está dizendo aqui MyBioLink. É esse link que ele gerou para o login que eu fiz, tá? Então ele está aqui, HTTPS, o Linktree, barra cursos Fabi Borguerese. Eu consigo customizar isso no Bitly, tá? E se você não sabe como faz, pede aqui que eu faça um tutorial também, porque o Bitly é muito legal e deixa todos os links mais profissionais, tá? Então como que eu faço aqui para adicionar botões? Então eu vou aqui adicionar esse New Button aqui e eu consigo mudar o título. Então eu posso pôr assim, canal no YouTube e aqui embaixo eu coloco o link. Aqui é Fale Conosco, por exemplo, e o link do WhatsApp. O nosso site aqui, já coloquei, cursos online e eu consigo também inverter essa ordem, tá? Então eu consigo mudar esses botões aqui na ordem, colocar eles na ordem que eu quero. Aqui no Settings a gente consegue ver, customizar a coloração. Então eu coloquei no Le Monde Colorei o branco e o verde, porque tem verde no meu logo. No Fabi Borguerese eu coloquei o branco e o preto. Nesse aqui vamos deixar ele mais coloridinho, tá? Se eu quiser customizar de outra maneira, aí eu tenho que ir para o plano Pro, tá? Aí eu tenho que pagar pelo Linktree, tá bom? Que aí tem outras vantagens também e etc. Mas aqui já fica perfeito e eu copio esse link aqui, tá vendo? Eu cliquei nele. Como eu só coloquei link para o nosso site, então só aparece o nosso site, porque ele testa esses links, tá? Então vai aparecer assim, na hora que a pessoa clicar, o cliente aluno clicar, vai aparecer aqui o nosso site. Então eu vou agora customizar com todos os links e já mostrar para vocês, colocar esse link da bio lá no meu Instagram. E quem quiser conferir como que ficou organizado isso, vai lá no arroba cursosfabiborguerese, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Então eu não vou mostrar o passo a passo de colocar cada link. Mas aí vocês viram como que fica e como que é legal. Usem porque fica muito profissional e organizado. Então vamos lá, pessoal. Já customizei aqui colando o meu link embaixo de cada título, coloquei na ordem que eu queria, tá? Coloquei e vou pular essa parte do vídeo para ele não ficar muito extenso, mas é aquilo. Você vai adicionando aqui nesse botão verde e você só escreve aqui o seu título e o link. Quando você mexe aqui nesse botãozinho, tá vendo? Cinza ou verde, o cinza desativa. Então de repente é um link que você não quer que funcione agora. No Pro, na versão Pro que você paga, você consegue até colocar horário. Então no WhatsApp, no link do WhatsApp, você pode colocar no horário comercial, tá? Mas na gratuita você pode desabilitar. Então assim, esse curso online, tá? Eu estou vendendo ele agora. Depois ele vai ficar fora do ar. Aí eu tiro daqui. Não preciso ficar deletando os botões, mas eu consigo nessa lixeirinha aqui também deletar. E para eu colocar na ordem, eu tenho que ir colocando na ordem certa, tá? Então eu coloquei, eu comecei pelo canal do YouTube porque é o que eu quero dar menos importância agora. Agora o meu foco é o curso online. Em segundo lugar, eu deixei aqui o meu livro do e-book que eu escrevi que é gratuito para todo mundo entender que eu não estou vendendo esse livro, que basta colocar o seu e-mail que já recebe o e-book sobre flores, sobre arranjos florais, né? O Fale com a Fabi tem um link direto com o meu WhatsApp. Então esses são os links que eu achei importante colocar dentro desse Instagram, tá? Então ele está aqui. Nos settings a gente dá a carinha para ele. Então como eu disse para vocês, eu escolhi o mais coloridinho, que é isso aqui. E aí ficou esse link aqui. Vou copiar. E vou lá no meu Instagram para colar, tá? Então eu vou aqui no meu perfil e eu mudo. Eu já tinha colocado, mas vou mostrar. Mudo aqui, onde tem esse link para o site. Você coloca esse link todo. Aqui ele ainda está como Linktree. Eu gosto de colocar tudo em Bitly. Então depois eu vou mudar. E aí eu gravo, aproveito e gravo um outro tutorial para vocês. Para mostrar como o Bitly é legal. Ele encurta o link, mas você também customiza. Então clicando aqui, quem entrar no arroba cursos Fabi Borguereza e clicar no meu link, vai ter esses links. Então assim, aqui para o canal do YouTube. acessar o site, falar comigo. Então vamos colocar aqui, fale com a Fabi. Vai direcionar direto para o Instagram, tá? Então é muito fácil, porque o que a pessoa precisar, ela encontra aqui de uma maneira rápida. E a gente tem que facilitar para os nossos clientes, alunos e pontos de contato. Então essa era a dica e o tutorial de hoje. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de colocar links no seu canal, no seu Instagram. E se possível, vários links usando o Linktree, que é muito fácil, é gratuito e fica muito mais profissional, tá bom? Até o próximo vídeo.